Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo graças a Deus. E hoje gente, vim trazer um vídeo maravilhoso para vocês, que vocês amam, que é organizando as compras do mês, agora do mês de abril. Então se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixarem o seu like, de se inscreverem no canal e de ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo, tá? Me sigam também no meu Instagram, que está passando aqui na tela, e o link está na descrição do vídeo, que é arroba Estela Catlin. E sem mais enrola, e sim, bora para o vídeo. A despesa aqui de casa se mantém assim, ó, até então, que sobrou várias coisas do mês passado, ó, vou mostrar aqui para vocês. Tem duas massas de bolo, uma de festa, outra de chocolate, dois quilos de feijão, um quilo de arroz branco, esse aqui parbolizado, 800 gramas de açúcar. Aqui em cima tem algumas coisas também, ó, lentilha, lentilha não, ervilha de Renato, aqui é macarrão para lasanha, macarrão de sopa, aqui a lata de café que está vazia. Aqui tem uma caixinha de creme de leite, uma de leite condensado, sal, tá vendo o resto de sal? Aqui é feijão branco, né, que é para Renato, aqui tem, uai, deixa eu ver aqui, um achacolatado, tá vendo? E arroz integral. Nessa parte aqui de cima, gente, está bem bagunçado, né, são algumas coisas que estão abertas, outras fechadas, né, mas eu vou organizar tudo para vocês. Então, ó, tem bastante coisa aqui também no mês passado, ó, um restinho de cuscuz, tem fubá, ali tem um pacote de feijão aberto, lá atrás um de açúcar, tem de farinha, inclusive a farinheira está vazia com farinha lá. Tem essa maionese fechada, esse caldo aqui de galinha que a gente está usando, ali tem mucilão, enfim, gente, né, mostrei aí um pouco para vocês. Fechar aqui. E das compras que a gente fez, né, já abrimos esse leite, já abrimos batata palha, nescau, café, biscoito, e aí estão aqui em cima. E aí agora eu vou começar a organizar para vocês, né, lembrando, gente, que tudo já passei álcool, tá, tá tudo passadinho álcool, tanto esses aqui que eu abri, tantos os que estão aqui no chão, que eu já vou começar a organizar com vocês agora. E aí 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 E aí